Boa noite, meus amigos do Grupo Cinegócios, super boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos para mais um Sim Podcast, essa é a oitava gravação que a gente faz nesse ano de 2021, no ano passado nós fizemos 27 ou 28, né Renata, 28 gravações, entrevistas realmente muito bacanas, a gente está convidando pessoas muito especiais do nosso ramo, de outros ramos, enfim, pessoas que têm uma experiência de mercado muito grande, uma experiência de vida muito grande e tem sido momentos de troca, assim, de melhores práticas, muito bacana. Hoje para nós é um dia muito especial, a gente está recebendo aqui uma amiga muito querida de muitos anos de mercado, Camila Bartalena, é isso? É isso, falou certinho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom, primeiro eu agradeço o convite, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo e para mim é uma honra esse convite estar aqui em casa, né, porque a gente considera aqui a nossa casa também, dado aí quantos anos que a gente está junto, né Carneira, nessa jornada aí no mercado moveleiro? A gente começou cedo, né Camila? Muito cedo. Vamos ser francos, começamos cedo. Mas já é muitos anos de negócios, a Camila é uma amiga querida aqui de todas as pessoas do Grupo Sim, de todos os parceiros do Grupo Sim, do mercado, a gente fala, né, no mercado como um todo, se encontrando nas feiras faz tempo que a gente não faz feira, é realmente uma, eu falo brincando, é uma pop star, né. E Camila, para nós da família do Grupo Sim, é uma honra gigante ter você aqui, essa entrevista presencial nesse nosso cenário aqui do nosso Sim Poder. Eu estava com muita saudade, gente, eu não vi a hora de estar em algum lugar presencial, porque eu só estou começando a sair agora, né, quando começou a pandemia, desde quando começou a pandemia. Você já está vacinada já? Primeira dose, já é um caminho. Legal, mas olha, a gente está muito feliz, realmente, e uma conversa pessoal, assim, uma outra energia, né, e para nós é uma honra gigante você estar aqui com a gente, eu faço questão de destacar, a gente está cumprindo todos os protocolos de distanciamento, álcool gel, máscara, etc., para a gente ter aqui um encontro bacana e com muita segurança. Eu sou o Alexandre Carneiro, sou sócio-diretor do Grupo Sim, o Grupo Sim são três empresas, né, a Rede Sim, com 247 lojas de produtos para a movelaria em todo o Brasil, nós temos a Center Sim, que é a nossa nova rede de lojas de material para construção, já somos 43 lojas, a gente tem aí uma visão, uma ambição bacana de chegar, talvez, em mil lojas, né, nos próximos anos, e a gente tem também a Madecine, que é uma empresa, uma importadora, um braço estratégico dessas duas redes, a gente traz produtos importados, tem também produtos nacionais, enfim, né, mas para distribuir nessa nossa rede de lojas. Eu agradeço a todos os nossos parceiros, né, de todas as redes, eu sempre mando um abraço grande para os vendedores, pessoal de depósito, a gente tem muito contato pessoal, dá um feedback que é a Amila gigante, o nível de audiência dessas nossas entrevistas é bem bacana, bem interessante, o pessoal se manifesta, então eu recebo aí meu abraço, agradeço demais sempre a audiência, também dos nossos fornecedores todos, os representantes, os vendedores regionais que estão sempre apoiando as lojas da Rede Sim e da Center Sim também, muito obrigado pelo prestígio, pelo apoio de sempre. Muito bom, ah, um recadinho aqui, se não o Lumine e a Renata vão me dar bronca, você que está assistindo a gente, se não se inscreveu nos nossos canais, por favor, se inscreva, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, dê o seu like e acompanhe as nossas programações, a gente tem feito muita coisa de produto, de gestão, essa entrevista mesmo, enfim, com muita informação para a gente dividir com todos vocês. Muito bem, Camila, vamos conversar nós um pouquinho aqui, não esqueci de nada? Ah, deixa eu apresentar aqui, está com a gente o Rafael, que é o gerente de comunicação da Real, está acompanhando aqui a gravação, não sei se vai filmar ele ou não, mas é um rapaz muito simpático também, Rafael, obrigado pela presença aí, bem-vindo aqui com a gente. Ele veio puxar a orelha, se eu fizer alguma coisa errada, falar alguma coisa errada, ele me puxa a orelha. Ele é teu personal entrevista? Não, na verdade, ele é que direciona a gente aqui nessa parte de comunicação e entrevista, que é o know-how dele, né? Aliás, fica a dica, Carneiro, chama esse cara aí para fazer uma entrevista, viu? Ele é professor, mestre em comunicação, então ele vai poder dar um show aí. Vai ser uma honra, vamos colocar, vamos sim, vai ser uma honra. Obrigado pela presença aí, viu, Rafael? Bom, Camila, bom, vamos lá, eu vou ler o teu currículo aqui, mas antes de a gente falar do nosso tema, eu queria que, enfim, o pessoal te conhece muito, mas eu queria que você falasse um pouco da Camila, né? Então, vamos lá. A Camila é gerente de marketing e produtos da Rehal, que a Rehal dispensa apresentações, um dos principais fornecedores do nosso ramo. Ela é graduada em administração de empresas, especialização em negociação estratégica e com MBA em marketing, com mais de 20 anos de experiência no setor moveleiro. Camila, quem é você? Fala um pouco de você, pessoal. A pergunta é difícil. Fica à vontade, fica à vontade. De todas, eu acho que essa vai ser mais difícil. Não, gente, então, bom, eu sou Camila, né? Eu moro em São... E no Embu das Artes, atualmente, próximo da Rehal, porque a fábrica da Rehal fica em cotia, né? Então, eu estou ali do lado. Como eu já estou há alguns anos na Rehal, ficou mais fácil estar próxima da empresa, né? Você não precisa pegar nenhum trânsito, você anda de lado, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Legal. Eu tenho um filho, né? Eu sou divorciada, mas estou no segundo casamento. Eu tenho um filho de 13 anos. Como é que se chama? Caio. Caio, abraço, Caio! Já está maior que eu, mas não precisa muito, né, carneira? Com certeza. Então, está naquela fazezinha pré-adolescente. Eu sou nascida e criada até os 12 anos em Santo André, então, sou do ABC, né? Meu pai ainda mora lá e, depois de lá, meus pais se separaram e eu fui morar em Campinas. Então, por isso que eu tenho esse porta, porteira, né? Dá uma arrastadinha, né? Dá uma arrastadinha. Eu gostei disso, achei que é mais forte quando se fala, né? E morei lá vários anos, depois eu fui morar na Alemanha, né? Daí vem a minha relação aí germânica. Essa eu não sabia. Alemanha? Alemanha. Com 16 anos. Nossa. Eu fui fazer um intercâmbio com 16 anos e eu morei em Weimar, que é bem no centro da Alemanha. Foi até a cidade cultural do ano 2000 da Europa, né? Weimar. É a cidade de Goethe, Chile, então, lugar maravilhoso. Que bacana, 16 anos, foi cedo, hein? 16 anos, fiquei lá um ano, numa família hospedeira, sem saber falar o idioma. Mas o inglês, pelo menos. Mas a minha família não falava inglês. Foi de português mesmo? Não, foi assim, senta, faz mímica e pega o dicionário. Fala, olha... Olha só. Mas com 16 anos a gente é mais destemida, né, Carneiro? Então, assim, você vai e vive a experiência. E eu tive muita sorte, assim. Foi uma experiência que realmente mudou, eu diria que transformou a minha vida. Que bacana, hein? E desde que eu voltei, eu nunca mais perdi o contato, né? Aí eu fui estudar, fui fazer uma especialização em alemão, em negociação estratégica. Depois eu comecei a trabalhar em empresas alemãs. Hoje, então, você fala alemão fluente. Falo alemão fluente. É. Voltei para a Alemanha, morei de novo na Alemanha, mais velha. Então, assim, eu tenho essa relação com a Alemanha. Não é à toa que eu trabalho na Real. É um país maravilhoso, né? Maravilhoso. É. Eu sou suspeita para falar. Que legal. E a origem da Real, se não estou enganada, é... É alemã. É alemã. É alemã. Isso. Fundada na Alemanha. Poxa, que legal. Então, você teve uma experiência... Você foi aos 16 e depois... Depois eu voltei, comecei, terminei os estudos aqui, né? Me formei, fui fazer dois anos de especialização em alemão, negociação estratégica em alemão com o ensino dual. Então, eu estudava e trabalhava numa multinacional alemã para aprender todas as áreas de uma organização e ser mais assertiva na escolha da formação acadêmica. E aí, por isso que eu fui para a administração. Então, eu trabalhei em outras empresas alemãs da indústria automobilística antes de vir para o mercado moveleiro. Essa experiência tão nova assim, né? Ela abre a cabeça, né? Abre. Ela te torna uma cidadã do mundo, assim, né? Exatamente. Essa é a palavra. Cidadã do mundo. E faz você querer mais, né? Eu acho que existe muito mais além das nossas fronteiras aqui. E esse intercâmbio cultural, eu acho importante, né? Não é só questão de aprender o idioma, você aprende cultura, aprende sobre vida, né? Sobre vida, exatamente. E sobreviver sozinha, sem mãe e pai, em outro país, sem falar o idioma. Não é simples. Eu nunca vou esquecer, carneiro. Eu cheguei lá no primeiro dia e aí eu fui morar no interior da Alemanha. Para você ter ideia, não tinha nem chuveiro elétrico, tinha que pôr lenha. Realmente, eu vivi na Alemanha. Eu morei que eles chamam de uma Dorf, que é uma vila. De 200 pessoas. E eu cheguei lá e falei, gente, entrei no quarto, tinha uma pia no quarto. Falei, eu vou dormir no banheiro. E aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui, eu vou dormir no banheiro. E minha mãe tinha que ser muito firme, porque ela sabia que era um momento de choque, né? E depois eu chorei porque eu não queria mais voltar. Minha mãe falou, se eu não sou firme, hein, filha? Que legal. É incrível. Então, assim, foi maravilhoso. E quando eu voltei, aí eu continuei os estudos, me formei, fiz essa formação de dois anos, né? Em tecnóloga de negociação em alemão. Mas é uma formação bem bacana. Parabéns, viu, Camila? Bem robusta aqui, legal. E eu trabalhei na ZF do Brasil, que é a indústria automobilística. Fiquei lá três anos. E aí eu entrei na faculdade, fiz administração e depois eu fui para a Alemanha novamente. Fiquei lá uns oito meses trabalhando pela Câmara de Comércio Brasil e Alemanha. E foi uma experiência incrível para trazer investidores para o Brasil e tal, né? Então foi mais um aprendizado. E aí quando eu voltei, eu já entrei na Rehau. Bem novinha. Bem novinha. E eu gostei muito, né? Quantos anos em Rehau, Camila? 20. 20 anos em Rehau. A experiência do mercado é na Rehau, né? É na Rehau. Eu não falei aí que eu tenho mais de 25 anos de experiência, senão ia pegar mal, né, carneiro? Aí ia entregar a idade. Mas só na Rehau, 20 anos e 5 anos antes eu trabalhei na indústria automobilística e na Câmara de Comércio. Que legal. Foi a minha jornada aí. Mas aí eu saí da indústria automobilística, vim para o moveleiro e foi amor à primeira vista. É diferente, né? E você está há 20 anos, então, no Romão Veleiro, trabalhando toda essa trajetória na Rehau. Ô, Camila, parabéns. Me diga uma coisa. E a Rehau? Acho que vale a pena a gente só falar um pouquinho, não podemos não falar, né? Conta um pouco da Rehau. Como é que é a empresa? Bom, a Rehau é uma multinacional alemã, né? Ela foi fundada lá nos seus anos 40 por uma família alemã que ainda hoje está nos negócios, né? Então, é uma empresa familiar, né? É uma empresa que está presente no mundo inteiro. Ela tem várias unidades de negócios, né? Seu know-how é transformação de polímero de plástico, né? E ela tem algumas unidades de negócio. Então, a Rehau é uma empresa extremamente heterogênea, né? Então, hoje ela atua no ramo de construção civil, janelas e esquadrias de PVC, por exemplo, né? Lá fora, tubulações diversas. Ela está no ramo automobilístico, então, as peças injetáveis dos veículos, então, soleira, volante, né? Frizo, a Rehau fabrica. Na parte de indústria, e aí ela tem vários segmentos dentro de indústria. Um deles é o moveleiro. Ela tem a parte de linha branca, então, perfis para geladeira, freezer. Essas gachetas, então, essas geladeiras que a gente bem conhece, que tem a cervejinha. Então, aquelas molduras da geladeira, né? Seja em amarelo, dependendo da cor, se é brama, devassa, vermelho, coca-cola, em outras, então, ela faz. E aí tem outros segmentos. Mas, no Brasil, é só as fitas ou ela tem outras atuações? No Brasil, a gente atua forte na indústria com fita e linha branca. Então, esses perfis para linha branca, né? Ou seja, geladeira, fogão e a parte de perfis de esquadrias de PVC. Então, o segmento de janelas, a gente é muito forte no Brasil. No Brasil, além das fitas, são esses outros dois segmentos. Sim, esses outros dois segmentos. É uma empresa, você falou, familiar, ela tem capital aberto? Ainda não. Hoje ela é uma empresa fechada familiar. Outros funcionários no mundo? Mais de 21 mil funcionários. Certo, Rafa? Não estou desatualizada? Porque cresce tão rápido, né? Mas mais de 21 mil presente em todos os continentes. Então, é uma empresa com um porte bem grande. E, além disso, a Rehal tem outras empresas dentro do seu guarda-chuva, né? Então, hoje a gente vende produtos para linha da saúde. Então, catéter de transfusão intracraniano e outras. Produtos para aviação, tá? Então, a gente está no segmento de aviação. E agora a Rehal anda fazendo muitas aquisições, né? Então, ela fez uma aquisição de uma aceleradora. Então, a gente está entrando nesse mundo de startups, que é importante, né? Até para estar antenado aí com inovação. Com certeza. Que é o grande, né? Com certeza, absoluto. Momento. E também outras empresas, como uma empresa de compras de matéria-prima, né? Para estar mais forte mundialmente na aquisição de matéria-prima. Então, é uma empresa que está em constante mudança, constante investimento, mesmo sendo uma empresa familiar. Que é o que dá, eu acho que é o quê da Rehal? E eu sou apaixonada, né? Porque por isso que eu estou há 20 anos. Muito humana, né? A família hoje, os donos da Rehal, são muito humanos. Mas a gente, se você está falando assim da Rehal, primeiro que você é uma pessoa intensa, assim, vibrante. Os projetos que você faz, os lançamentos, as feiras, você sempre... A gente sempre te encontra... Tem que estar de corpo e alma, senão não vai. A gente sempre encontra de corpo e alma mergulhada nas coisas. É uma característica, é um predicado teu. Mas a gente percebe a tua relação com a empresa, né? Que é uma relação de carinho, de respeito, né? Muito, muito. Muito bacana, que legal. Bom, são 20 anos, é uma trajetória... É uma vida, né? É uma vida, uma trajetória gigantesca. Todos, assim, conhecem a Camila de mercado há tantos anos. Então, é muito bacana ver esse teu depoimento. Bom, Camila, vamos falar... A gente tem uma parte aqui, mas para o final, eu queria falar um pouco sobre mercado. Qual é a tua visão desse ano? Mercado, fitas, etc. Que é uma questão, assim, extremamente importante. Mas o nosso tema, a gente escolheu para falar aqui, sobre a questão de estratégia de vendas e marketing, com foco no aumento do faturamento e redução das perdas, né? É um título, assim, grande, mas extremamente importante. Com a tua formação, tua experiência, por que é feita uma boa estratégia de marketing, né? Perguntinha... Tinha tricky, né? Pergunta vai ser fácil, ela te joga e se vira. Mas na tua visão, e aqui eu sempre falo para quem a gente conversa nessas entrevistas, né? Quem está assistindo a gente aqui, e aqui é a tua câmera, né? Opa, eu estou aqui concentrado olhando para eles, gente. Ora para onde você quiser, podcast, pode olhar para onde quiser. Mas a maioria são os parceiros da rede. Sim. São os empresários, logistas, que você conhece bem, o cara que chega às sete da manhã na loja, abre a porta de ferro, fecha às 20h, né? Pequenos, médios, grandes, muitos fornecedores. Então, eu queria sempre que você tivesse em mente isso, né? E passando essa tua experiência. O que é feita uma boa estratégia de marketing e vendas, na tua visão? Eu acho que hoje a estratégia de marketing e vendas é o crucial. É o que vai trazer o sucesso, o fracasso, ou vamos dizer assim, vai tornar mais fácil a jornada ou não. E para mim, o primeiro ponto, eu até vou parecer uma vitrola, porque eu acho que isso é necessário falar, reforçar, é conhecer o mercado. A gente precisa conhecer quem é o nosso mercado. E quando eu falo conhecer mercado, eu falo conhecer o cliente. Conhecer o cliente do nosso cliente. Conhecer as suas dores, as suas necessidades. Isso é muito importante. E além, é claro, de conhecer o mercado direto que a gente atende, a gente precisa conhecer o cenário externo, né? O famoso mapeamento que, na literatura de marketing, aí a gente fala aí dessa famosa análise SWOT, né? Ou seja, a gente precisa mapear as oportunidades, as ameaças do mercado. E a gente sabe bem disso em tempos de pandemia, né? A gente teve um COVID aí que chegou e que se a gente não reage rápido, a gente ia sofrer as consequências. Então, todos os aspectos econômicos, políticos, que possam vir a impactar no nosso segmento, a gente precisa estar mapeando eles. E não é um mapeamento único no momento que a gente faz a estratégia. Geralmente, principalmente lá na Real, a gente fala-se muito em estratégia. Alemão adora uma estratégia, né? Bem planejado. E isso faz o diferencial, né? A gente planeja o ano a curto prazo. Lógico que tem uma visão a longo prazo. Onde a gente quer chegar? Isso é muito importante. E esse planejamento a curto prazo, a gente precisa mapear inicialmente, fazer o kick-off da estratégia, né? Então, mapeamos o cenário econômico-político, ou seja, mapeamos o cenário externo. Entendemos quais são as ameaças e as oportunidades desse mercado. Com base nisso, entendemos o nosso segmento, estamos próximos dos nossos clientes, sabemos as suas dores, as suas necessidades. Uma vez feito isso, a gente vai para dentro de casa. E dentro de casa, a gente vai mapear o cenário interno. Curto prazo, o que que é? Só para ter como uma receita. Um ano. Então, curto prazo, quando eu estou planejando para curto prazo, eu estou planejando um ano. Esse ano. Quando você fala longo prazo. Cinco anos hoje. E você faz curto e longo prazo. E o curto prazo, ele está sempre sendo ajustado. Não é algo que você põe lá e fala assim, vamos seguir a risca. Então, esse mapeamento, ele é constante. Até para fazer os ajustes dessas estratégias. Eu queria explorar um ponto que você falou aqui, que é importante tentar traduzir na prática. Primeiro, a análise SWOT é uma ferramenta que ajuda. É como se fosse uma receitinha que te ajuda a uma metodologia para estudar. Isso, é uma metodologia de análise de mercado. Onde você analisa no mercado externo oportunidades e ameaças. E dentro de casa, você vai olhar as suas forças e as suas fraquezas. E vai fazer aí o match disso. Ou seja, vai mapear, colocar no papel e entender e falar. E agora? O que que eu faço com isso? Entendi. Dá umas dicas, assim, na prática. Porque você falou assim, tem que conhecer o mercado. Tem que conhecer o cliente. Tem que conhecer a situação. Como é que faz para conhecer o cliente? Tem que conversar com ele. Está na rua. Dá umas dicas. E assim, eu acho que o importante é a gente também diferenciar, né, Carneiro? Então, quando a gente fala conhecer o mercado, hoje a Real, ela vende para revenda e indústria. E a revenda vende para marceneiro. A indústria tem o seu lojista que vai vender direto para consumidor final. Então, olha como é grande essa cadeia e como a gente precisa conhecer toda ela. Então, eu vou conhecer quem? Eu vou conhecer a rede SIM. Eu vou conhecer o parceiro da rede SIM. E, consequentemente, eu preciso conhecer esse marceneiro. E, então, entender. Parceiro, carneiro ou algum parceiro específico. O que você precisa na sua loja? O que o seu marceneiro busca? O que o cliente do seu marceneiro, que é o consumidor final? No teu caso, é conversando com o logista mesmo. Ou com o telefone, ou visitando. Sim. Conversando, visitando e conversando com a equipe comercial. Que hoje eles são o elo do marketing com o cliente. Então, eles estão todo dia na rua. A gente está de vez em quando. Mas, então, é conversando, é entendendo. Às vezes, fazendo fóruns, fazendo comitês. Então, vamos chamar para conversar um grupo de revendas. Vamos chamar para conversar um grupo de marceneiros e fazendo perguntas. Sim. Para tentar entender qual é o momento, o que eles estão vivendo, quais as dificuldades, o que eles precisam de ajuda. Entendi. Então, por exemplo, eu vou conversar com o marceneiro. No teu caso, eu vou conversar com o meu representante, o meu vendedor. No caso do logista, vai conversar com o próprio vendedor, as pessoas da loja. Exatamente. Então, assim, você está constantemente em contato com o teu cliente. Bom, você está falando ali com a... Isso. E, em paralelo, acompanhar as tendências. Então, é isso que eu queria explorar. Mercado. Que mais dicas você pode dar, que para você são ferramentas legais. Falei só, isso me traz muita informação, me deixa super apto-date com o mercado e tal. Que dicas você pode dar mais de conhecer o mercado? Então, acompanhando tendências. Então, por exemplo, a gente sabe que estão ocorrendo várias casacor no Brasil. A gente precisa saber o que está acontecendo nesses ambientes, o que está sendo apresentado, quais são as tendências de cores, de padrão, de composê. O que se está usando para a confecção, produção de um móvel. Porque aí a gente vai entender também o que o consumidor final vai pedir para esse marceneiro. Então, a gente vai poder estar apto a ajudá-lo na venda para o consumidor final. Feiras, em geral. Então, agora a gente vai ter em setembro uma grande feira, que é a Feira de Milão. E ela dita muita tendência... Já. Na Itália, sim. Inveja, né? Não, ainda não estamos liberados para viajar por uma questão de segurança. Se em setembro, né? Todas as vacinas estiverem concluídas, existir uma segurança, quem sabe. Quem sabe, né? Mas, por enquanto, não. Mas e aí, como é que você vai fazer? Porque vai ter a feira lá, presencial e tal, mas você vai ficar a par do que está rolando. Sim. Via digital, entrada do salão. A gente tem Rehau lá e a gente tem vários canais hoje, ferramentas digitais, né? Que é o marketing digital, tá aí. Hoje a gente tem acesso a tudo em um clique, né? Então, existem formas de a gente acompanhar o que está acontecendo, mesmo sem estar presencialmente visitando a feira. Então, isso eu recomendo muito. E acompanhar, existem muitas pessoas que determinam tendência nas redes sociais, né? Então, acompanhar, seguir esses perfis nas redes sociais, porque eles vão trazendo informação, eles vão trazendo conteúdo relevante para a gente. De arquitetos, decoradores. Quais são as tendências, o que está sendo usado nos projetos, o que está sendo usado nos lares. Ainda mais agora que o lar se tornou a nossa vida, né? Se tornou, na verdade, o pilar central da nossa vida. Um ponto de encontro ainda mais importante. Exatamente. Eu estava conversando outro dia com um amigo meu, empresário, né? Essa questão de ficar a par do mercado, dá trabalho. Toma tempo. Muito. Então, você tem que ler, você vê uma matéria, você aprofunda, sabe? Também separar a informação. Então, para você fazer o teu planejamento, você falou que tem que conhecer o mercado, conhecer o cliente, né? Toma tempo e você tem que estar... Porque você está... E não é assim, já conheço, estou há 20 anos e eu conheço. Não. Muda. Você precisa estar reconhecendo esse mercado, eu diria que diariamente. Porque muda de um dia para o outro, né? E vem algum fator externo que a gente não controla, que muda, que mexe. Então, assim, ter esse acesso às informações. E eu acho que hoje o mercado moveleiro proporciona muito isso. Eu acho que os fornecedores, de forma geral, estão trazendo isso. As redes sociais, os canais, né? E melhorou muito, né? Com a pandemia. Muito. Muito mais fácil, né? Os podcasts não deixam de ser... Pô, mas eu não tenho tempo de ler, estou sempre me deslocando, né? No caso, por exemplo, da equipe comercial, do marcineiro que está indo visitar seu cliente. Agora tem os podcasts que ele põe ali no rádio, põe para ouvir no carro. E é uma forma de absorção de conteúdo, de você estar antenado com o que está acontecendo. Com relação à concorrência, como é que a Camila, enfim, também faz parte do mercado. Você tem que saber o que os seus concorrentes estão fazendo. Aliás, é um... Quando a gente estuda marketing, tem lá, né? Tem um módulo só de concorrência. E não só a concorrência direta, né, Carneiro? Eu falo que é muito importante e é algo que a gente fala muito na Real. A gente tem muito brainstorming. Eu falo que brainstorming, benchmarking, tem que ser as palavras da vez. Ou seja, brainstorming é essa trocar, compartilhar informações, ideias, entender o que está acontecendo de diferentes pontos de vistas, né? Com diferentes pessoas. E benchmarking é ir para a rua e pegar cases e comparar. Por que ele está fazendo assim? Por que ele está fazendo assado? Então, isso é muito importante e tem que estar na nossa base. Eu falo lá na equipe de marketing, se a gente não fizer isso, a gente vai ficar para trás. E mapear concorrente, geralmente o pessoal fala só concorrência direta. E esquece da concorrência indireta. Então, a gente tem que sim saber quem são os nossos concorrentes diretos, quem são eles, o que eles fazem. Principalmente para entender quais caminhos eles estão percorrendo, quais são suas fraquezas, para a gente poder, inclusive, trabalhar em cima delas. E é lógico, não entrar em uma zona de conforto. Eu acho que a concorrência é necessária para manter você sempre buscando o mais, melhor, o diferente. Senão, a gente entra na zona de conforto, é o que os grandes monopólios fazem. E o concorrente indireto? Concorrente indireto são vários. Eu falo, fornecedor pode ser um concorrente indireto, ele pode prejudicar o seu negócio, ele não entrega matéria-prima. A gente viveu isso na pandemia, a falta de matéria-prima faz com que você não possa vender. Novas tecnologias, novos entrantes de mercado. Eu sempre dou um exemplo que parece clichê, mas é importante. Netflix e Blockbuster, por exemplo. Porque a Blockbuster não tinha outra tecnologia, veio o streaming, acabou. Acabou. Do dia para a noite, acabou. Não acredito. Então, eu brinco lá e falo, gente, no futuro, como vai ser o móvel do futuro? Você vê a impressão digital e imóvel. Cadê a chapa e a fita? Cadê a chapa e a fita? Como é que nós vamos estar preparados para isso? A Rehal, inclusive, tem uma equipe que só faz isso. Ela mapeia mundialmente as macro e as microtendências. Então, como vai ser a população daqui 20 anos? Como vai ser a mobilidade daqui 20 anos? O que isso vai impactar no nosso negócio? Onde eu tenho que investir para estar preparado e não ser uma bola para o Buster? Sim. Né? Então, a gente tem que ter essa visão 360. Então, esses concorrentes indiretos, a gente está sempre mapeando. Negociação. Então, tudo isso, a gente tem lá uma matriz que a gente põe. Esse ano, pessoal, quem são os nossos concorrentes? E brainstorming. Quem que você acha? Quem que você acha? E a gente vai mapeando. E divide. Quem vai monitorar isso? Quem vai monitorar aquilo? Você sabe que você deu um exemplo agora, engraçado. A gente tem conversado nas entrevistas que eu tenho feito recentemente. Até a entrevista passada, eu falei com o Eduardo... Sempre erra o nome dele. Iocota. É diretor comercial da Assa Blói. Assa Blói. Ferragens e tal. Do setor de material para construção. E, de novo, falando sobre o e-commerce, sobre as coisas que estão acontecendo, as evoluções e tal. E a gente não tangibiliza, às vezes. A gente fala e-commerce, e-commerce. Eu sempre falo para os parceiros da rede. Quem não tem, vai ter que ter. Eu não tenho nem dúvida. Só para discutir quando. Se é agora, é daqui a pouco. Vai ter que ter. Mas, quando você fala desse exemplo da Bloodbusters, você fala assim, um negócio que existia de locação de fita acabou. E foi substituído por um outro negócio. Aí, o parceiro da rede que está aqui, fala assim, bom, nós estamos em 2021. Como é que vai estar sendo vendido o imóvel em 2025? Se é que vai estar sendo vendido? Porque hoje a gente já vê tendências de locação de imobiliário. A IKEA faz isso. Ah, cansei do meu móvel, eu quero ir lá trocar por outro. E a nova geração não quer carro. Não quer casa. Não quer móvel. Então, será que a gente vai ter venda de imóvel ou vai ter um reuso do imobiliário? Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai se preparar para isso? Então, aí entra no ponto que eu queria chegar. Que bom que a coisa caminhou para fazer uma abordagem. Porque você, como gerente de marketing de produtos da Real, você está fazendo um planejamento teu estratégico. Aí você falou assim, eu faço um planejamento de curto prazo, que é mais ou menos para um ano e depois de longo prazo e tal. Como é que você divide isso? Isso que eu queria explorar contigo. Porque uma coisa é você pensar o seguinte, como é que vai se consumir imóvel daqui cinco anos e não sei o quê, com meus concorrentes indiretos e tal. Outra coisa é um planejamento prático, que eu tenho que ter uma meta a cumprir, dar resultado, etc. Como que você organiza isso, Tamina? Então, a gente lá na Real, todo o processo de planejamento estratégico é o que é o mais curto. Porque é muito legal. Se chama toda a equipe, a gente faz em conjunto, você entende a sua trajetória, você mapeia sim quais são os seus problemas, suas dificuldades e o que você precisa melhorar para atender melhor esse mercado. Só que assim, a gente precisa fazer algumas perguntas básicas. A pessoa fala, mas que pergunta básica, parece besteira, mas não. Onde nós estamos? É a primeira pergunta. Porque, às vezes, a gente está tão automático dentro da nossa organização. Então, o lojista está lá vendendo, tirando pedido, com um monte de pedido, porque agora o mercado está em alta. E só está vivendo aquilo. Ele não para para dizer o seguinte, peraí, e amanhã? E ontem? Do que eu aprendi com todas essas mudanças? O que eu vou fazer com tudo isso? Então, onde nós estamos? Então, a gente precisa olhar, peraí, e mapear. E olhar para os nossos pontos fracos. É muito importante isso. Com base em tudo isso que a gente já falou. Entendendo o mercado, entendendo o que ele está passando, tendo uma noção para onde ele está indo, entendendo as nossas dificuldades e para poder falar, peraí, a gente precisa implementar isso, desenvolver aquilo e etc. Para ir para um plano prático, um plano de ação. Então, o que acontece? A gente fez isso. E aí, os marceneiros ou os lojistas estão lá, como eu acabei de falar, no dia a dia. Segunda pergunta. Então, mapeamos, entendemos e estamos aqui. Continuamos a manter o negócio. Onde estamos? Para onde vamos? Como assim para onde vamos? Não, nós vamos continuar vendendo. Quanto nós vamos vender? Como nós vamos vender? Tenho capacidade para vender? Tenho espaço físico para ter estoque à venda? Tenho uma plataforma digital para atender o novo formato de venda? Porque quando eu falei lá no primeiro passinho da estratégia, onde a gente mapeou o cenário lá fora, a gente entendeu o seguinte. Bom, nova forma de consumo é digital. Espera aí, como é que o consumidor vai escolher padrão? Como que o consumidor vai contatar o meu marceneiro? Se o consumidor não contatar o meu marceneiro, como eu vou vender? Eu preciso ajudar o meu marceneiro a vender também. Todas essas perguntinhas é tipo um checklist para a gente ir fazendo a lição de casa. Isso curto prazo. Camila, quanto tempo você dedica? Porque, de novo, eu fico pensando nos parceiros da rede, a tocada da loja e tal. Primeiro a gente falou, você tem que conhecer o mercado. E conhecer o mercado, você tem que estudar, tem que ler e tomar tempo. Você está falando de um... Você tem que dar uma parada para um pensamento, fazer as perguntas e responder as perguntas. Como que é esse processo? Quanto tempo você dedica a isso? Geralmente a gente começa sempre esse processo em outubro, novembro do ano anterior. Mas ele vai aí uns meses. E ele é contínuo, porque aí você pensou tudo isso. E aí você chamou a equipe e fez as perguntas para a equipe. E aí vem alguém e fala o seguinte, mas e isso? Nossa, não pensamos nisso. Por isso é importante o brainstorming. Várias pessoas juntas. Talvez o dono da loja. Ele fez o planejamento por ele mesmo. Mas às vezes a gente não consegue pensar em tudo. Até porque o vendedor está todo dia ali com o marcineiro. Ele está ouvindo o que o marcineiro fala. Ele está ouvindo o que o marcineiro traz do seu próprio cliente. Não pode ser que ele tenha insights ou ele tenha informações essenciais para o processo de planejamento. Então, onde estamos? Para onde vamos? E assim, eu estou falando a pergunta macro, né? Porque cada uma delas deriva uma série de perguntas. Para onde vamos? E aí como nós vamos chegar lá? Então, com essas perguntas a gente vai para um posicionamento. Então, com base nessa pergunta eu sei o que eu preciso em termos de produto, posicionamento. E aí vem o plano de ação. O que eu vou fazer para chegar lá? Bom, então para vender esse produto eu preciso desenvolver, comprar uma nova matéria-prima, ter uma nova máquina, ter uma nova equipe. E aí eu vou desenvolvendo um plano de ação concreto para conseguir atingir isso. E aí vai vindo aquele detalhamento do plano estratégico que é plano de investimento, quanto tempo, cálculo de retorno. Eu preciso alugar um novo calpão. Preciso de um plano de expansão. Preciso comprar uma nova loja. Nossa, nesse planejamento estratégico eu descobri que o bairro X de uma determinada cidade tem uma concentração de marceneiros que se deslocam 10 quilômetros para ir comprar. Se eu abrir uma loja lá, eu tenho um público. Então, tudo isso vai sendo descoberto nesse mapeamento de mercado. E às vezes é conversando. Mesmo porque no Brasil não tem uma instituição de classe que dê todas as informações para nós. Principalmente do segmento de varejo, ou seja, marceneiro. Você tem que ficar coletando constantemente. Camila, no teu processo, ou no teu processo ou na tua recomendação. Você falou assim, quando chega lá setembro, outubro, eu começo a planejar o ano que vem. Aí quando você planeja o ano que vem, você também já olha o ano que vem e os próximos cinco. Qual que é a tua recomendação dessa frequência ou dessa metodologia de planejar? Quer dizer, não planeja todo mês. Impossível. Impossível, não. Então, quando a gente vai planejar, no final de um ano para o próximo ano, a gente já planeja cinco anos. Então, quanto a gente vai crescer? Então, com base nesse cenário econômico, político, Brasil, que é muito difícil, aí você olha e vê como está o tempo. Ele vai te ajudar também. Se está sol, se está frio, ele te ajuda. Mas brincadeiras à parte, a gente olha para onde a gente quer ir, macro. Então, cinco anos, quanto a gente quer crescer? Onde a gente quer chegar e com que produto? Isso é o macro. E a curto prazo, aí a gente vai nesse detalhamento. E nesse detalhamento, ele vai te ajudando a fazer os ajustes para os outros anos. Entendi. Então, assim, qual é a dica? De novo, o cenário. A gente tem que mapear política e economia. A gente não tem como. Mas você para para rever o planejamento estratégico? Sim, constantemente. Ele faz parte ali, na mão. No final, a gente chega. Como a gente faz o planejamento estratégico a longo prazo, a gente sabe onde a gente quer chegar a longo prazo. Então, você precisa construir uma estratégia para chegar lá. Porque nós estamos falando de cinco anos. Dependendo da sua meta, que é uma coisa muito importante, é ter metas claras. Seguir conforme o rio aí não funciona. Então, ter metas claras. Por quê? Isso vai determinar o que você vai fazer para chegar até lá. Entendi. Porque você não compra algo, você não investe numa nova tecnologia ou num parque fabril de um dia para o outro. Tem que ter uma antecedência. Tem que ter uma antecedência. Então, as minhas dicas são, primeiro, é ter essa meta clara a longo prazo. Ela é importante. Mesmo que depois ela esteja defasada, é um pouco para baixo, um pouco para cima, ela é o seu norte. Ela é a sua bússola. Quando você sai para navegar, você precisa saber para onde você vai? Você deu um monte de dica bem prática aqui. Depois, quem quiser ver de novo, se não anotou, conhecer o mercado, conversar com concorrentes, conversar com os clientes, o tempo que você dedica para fazer esse trabalho, a periodicidade que você revê. E essa questão da pergunta, onde estamos, está falando. E para onde vamos? E como vamos chegar lá? São três perguntinhas que parecem bobas, mas na hora que você faz para a pessoa, vamos crescer 30%. Crescer 30% significa o quê? Significa vender tantos a mais em unidades, em SKUs, em ter quantos tipos de produto dentro da loja, quanto de espaço físico, no nosso caso, que é produção, quanto de capacidade produtiva, quanto de pessoal. Então, qual vai ser a sua margem para poder pagar? Qual vai ser o seu investimento? Você está falando, eu estou te olhando, eu fico imaginando assim, a Camila deve saber esse ano, quanto ela vai vender em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nesses meses, quanto vai vender de que fita, de que padrão, quanto vai vender por dia útil, talvez, e etc, etc. Quer dizer, o teu nível de detalhamento... Por SKU. É o mais... Material. É o mais, você vai no mínimo possível para tentar definir tal. Agora, quanto você vai vender em 2025, imagina o que você vai fazer. Macro. Aí é macro. Macro, mas por categoria de produto, porque eu preciso entender. Por exemplo, você vai vender mais chapa, você precisa de um depósito. Você vai vender ferragens ou parafuso, você precisa de outro tipo de espaço físico. Então, esse direcionamento por produto, até porque, no caso da indústria, depende da tecnologia de produção. Sim. Então, determinada tecnologia para fazer perfis de janela, é um tipo de tecnologia, é um tipo de investimento, é um tipo de espaço físico, é um tipo de matéria-prima. Sim. Fita de borda, é outro tipo de tecnologia, é outro tipo de espaço físico, e assim sucessivamente. Então, macro é para a gente poder planejar a longo prazo, até para poder entender. Vamos investir em quê? Em maquinário? Ah, não temos mais espaço físico, então a gente precisa expansão do nosso parque fabril para poder colocar o maquinário. E isso é tipo uma cascata. Eu brinco que o planejamento é uma cascata. Mas quando a gente vai, aqui a gente está falando de planejamento de marketing vendas. Então, aqui é macro. Essa informação a gente senta com a equipe de planejamento de demanda, que é outra equipe com outro know-how. E aí, com essa equipe, a gente apresenta o nosso planejamento. Então, quanto a gente vai vender de categoria de produto, qual é a tendência de cor. No nosso caso, quando a gente fala de fita, a gente acompanha a venda do painel. Sim. Dos fabricantes. Esse detalhamento é importante. Quais tipos de espessura, larguras, e por isso que a gente precisa acompanhar a tendência. Então, se a tendência é tamburato, você vai vender mais fita larga. Se a tendência agora é o painel ripado, você vai vender mais fita estreita. Então, tudo isso a gente precisa acompanhar. Aí a gente brifa essa equipe de demanda, e eles vão entrar nível produto por produto, mês a mês, para poder planejar quanto a gente vai produzir para ter capacidade. Entendi. Tem um ditado antigo que fala, não tem vento bom, o barco que não sabe o porto de destino e tal. É possível um empresário, um lojista, enfim, caminhar sem ter um planejamento? Eu acho que é possível ele caminhar, mas a pergunta é, qual firmeza ele vai caminhar, devendo, pedindo empréstimo, perdendo venda, e quanto tempo ele vai sobreviver nessa caminhada? E ainda mais num país tão volátil como o nosso. É, e um mundo que a gente vive de uma mudança brutal, né? Exatamente. Esse pensamento, porque quando a gente fala planejamento estratégico, parece que um negócio, não, é você olhar, no fundo, é um nome... Olhar o seu negócio. Olhar o seu negócio. E é onde ele está inserido. É. Camila, o tempo voa, estou de olho aqui no... Nossa, está tão gostoso, gostei disso. A gente não pode aumentar isso aqui para uma hora e meia, né? Camila, eu queria que você explorasse um pouco, você falou muito sobre equipe, 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 pergunto para as pessoas, equipe e tal. Como que é isso? Fala um pouco sobre equipe, quem que o planejador deve envolver, como, que dicas você dá nesse sentido, né? De você buscar informação e depois também para você vender o peixe, né? E as pessoas se sentirem, enfim, vender e se sentirem donas do peixe. Com relação à equipe num planejamento, o que você recomenda? Qual que é a tua visão? Então, lá, assim, para mim, a gente vai sempre acertando, errando e mudando. Nunca, né? Eu falo nesses 20 anos, acho que a gente já fez de mil diferentes maneiras, porque o mundo muda e a gente tem que estar em constante mudança, né? Ainda mais quando a gente pega essa geração nova, né? A gente é uns matos além, aqueles que eles devem olhar e falar, ah, não, né? Então, a primeira dica que eu dou e é o que a gente tenta fazer é ter uma equipe de diferentes idades, né? Diferentes backgrounds. Então, uma equipe multifocal ali. Então, a gente pega pessoas do marketing, de vendas e até de outras áreas da organização, né? E a gente faz reuniões semanais entre a equipe, entre os membros da equipe e entre as outras áreas mais espaçadas, mensais, né? E a gente faz brainstorming, né? Então, como você vê isso, quais dificuldades, tenta entender, recebe outras ideias, pessoas com outras cabeças, vendo a situação de outro ângulo, né? E de outra visão. Uma pessoa do financeiro, ela tem uma visão do financeiro. Uma pessoa de vendas tem a visão de vendas. Uma pessoa de fábrica tem uma visão fabril. A hora que se junta tudo isso, é o máximo, porque a pessoa olha algo com aquela visão que você geralmente, às vezes, não tem e não está considerando. Então, é trazer. No caso do lojista, trazer o pessoal do estoque, trazer o pessoal de vendas, trazer o pessoal do financeiro, trazer o pessoal do administrativo, tem que trazer todo mundo. E fazer brainstorming, fazer perguntas, fazer um bate-papo, permitir com que essas pessoas coloquem as suas opiniões, né? Primeiro que ela se sente parte, então ela faz parte. É nosso planejamento estratégico, não é do dono, né? Ou do gestor. Não, é nosso. Ela se sente parte, se apropria. Você tem diferentes inputs para sair daquela zona de estar fazendo a mesma coisa, às vezes, por muito tempo. Então, você recebe diferentes visões, opiniões. Essa garotada está vindo com umas ideias que eu fico assim, ah, eu jamais ia ter pensado nisso. Então, a gente precisa. É outro mindset. É outro mindset. E a gente precisa. Então, fazer isso constantemente. O segundo ponto é estar muito próximo da nossa equipe comercial. Porque eles que estão no dia a dia com o nosso cliente, e muitos deles são amigos, né? A gente cria um relacionamento dentro do mercado, né? Então, estar constantemente, porque eles são um elo, né? Real aqui com o cliente. Eles estão todo dia ali. Então, ouvi-los e sentir que eles... E eles precisam sentir que o que eles estão passando vai acontecer ou a gente está considerando, né? Isso cria uma relação... Cumplicidade. De confiança, cumplicidade e a gente... De novo, nós. Para mim, é muito importante encontrar o nosso. Quando você chega na organização, ah, porque o fulano que fez. Porque você já percebe que ali tem algum problema, não tem uma equipe. E onde não tem equipe, não tem planejamento estratégico. Você prefere chegar com algo pronto, vamos dizer assim, uma versão 1, uma primeira de mão pronta e todo mundo discute em cima de algo já começado para complementar, enfim. Ou você prefere começar do zero? Ou os dois? Ou depende? Depende. Depende. Por exemplo, esse ano que era um ano de pandemia, eu joguei e falei, vamos fazer? Vamos construir junto do zero. E a gente foi. E é legal porque muita gente que não tem a expertise fala, ai, que difícil. Tivemos que buscar conceitos de novo da faculdade ou novos conceitos que estão aí no mercado de estratégia, de marketing. Porque às vezes, quando você traz pronto, algumas pessoas se acomodam e falam, vamos seguir. Então, esse exercício, dependendo de como está a situação, dependendo de como está a equipe, dependendo do momento, dependendo das metas, eu não tenho uma linha. Esse ano, eu acho que é importante isso, porque a gente está vendo que a equipe está mais acomodada, ou a equipe está super engajada, já está com o gatilho do ano passado, vamos dar continuidade no plano, porque faz sentido. Então, é muito de acordo com o momento. Mas, assim, outra coisa que é importante, além de trazer a equipe para junto, é motivar essa equipe. Eles precisam ter a questão do pertencimento. Nós somos seres humanos, né, Karen? Imagina a gente estar lá obrigado só porque paga as contas. Então, é motivar, é engajar, é premiar. Lá na Real, a gente tem um programa chamado Minha Ideia, para todos da organização. Desde a portaria, para todo mundo. Então, ele tem uma ideia, a gente vai tentar colocar na prática e se essa ideia der algum resultado, seja redução de custo, aumento de produtividade, aumento de faturamento, qualquer coisa, ele ganha um prêmio. Então, ele ganha um reconhecimento. E não é só prêmio, realmente, um bem material, mas ele ganha uma estátua, ele vai lá e faz um discurso, ele compartilha a sua ideia. Então, a gente faz reuniões mensais com todo o pessoal de chão de fábrica. E eles apresentam, e eles falam. E a última coisa que eu ia falar, só para encerrar essa pergunta, eu falo bastante, não é, gente? É por isso que você está aqui. É o propósito. Todo departamento tem que ter a sua missão e ela tem que ser construída junto. Então, qual é a nossa missão? É construir junto com cada um de nós. Então, lá na Real, nós do marketing, o Rafa em comunicação, o pessoal do financeiro, cada departamento na fábrica, sala de tinta, ferramentaria, eles constroem a sua própria missão, o seu propósito ali. E eles mesmos apresentam. Isso é demais, gente, porque tem tanto conhecimento em cada uma das pessoas lá embaixo, às vezes muito mais que a gente. A gente vai, estuda, e eles têm ali o conhecimento da experiência, eles estão ali no dia a dia. Às vezes muito mais. Dão um show na gente, eu falo, ai que vergonha, às vezes. Propósito. Eu anotei aqui também. Você está colocando coisas assim, bem práticas e bem propósito. Quer dizer, se você tem o propósito e o propósito passa a ser de todos, todos têm esse, realmente é uma belíssima dica. Camila, erros. Só para a gente poder, já caminhando para fechar, que eu quero falar um pouquinho de mercado. Quais são os principais erros que você chama atenção para o planejador aí, ficar atento para não cometer? Não conhecer o mercado, o cenário externo e interno. Não ter uma missão, um propósito. E aí, se não faz isso, você não vai ter um produto adequado. E não é só produto. Hoje, a gente não vende mais produto, a gente vende solução. Então, se você não conhece a necessidade, você não vai ter solução, você vai ter só um produto. E aí, se esses dois primeiros passos não tiverem feito, você vai errar no posicionamento de produto. Você vai errar no posicionamento de mercado. E, consequentemente, você não vai ter proposta de valor. Então, para mim, são cinco. E comunicação. Comunicação, a gente fala muito, né? Você faz tudo certo, mas depois não comunica adequadamente, você mata tudo o que você fez. Então, eu falo, são seis passos que são necessários a gente seguir e dizer, hum, será? Hum, né? Lá na Real, a gente fala muito de produto, né? Posicionamento. Então, quando alguém traz uma ideia de produto, olha que legal, mas o que isso agrega? Qual é a solução? Que esse produto tenha mais, né? Quando a gente fala lá das características de produto, né? Isso aí, de novo, é literatura, mas ela é importante na prática. Você tem lá produto básico, produto esperado, produto ampliado. Se você não responde essas perguntinhas do seu produto, primeiro, você não conhece o seu mercado e segundo, ele não vai servir para nada, porque ele só é uma cópia e você vai entrar em concorrência de preço e vai ter mais um produto commodity. Então, posicionamento de produto hoje é muito importante e para isso você tem que ter o passo um, que é conhecer o mercado. Dois, entender a fundo qual é a solução, qual dor você está resolvendo. e aí você tem essas perguntinhas sobre o produto. O que ele faz? Ah, ele protege. Então, a fita, ela protege o móvel, o substrato contra impacto, umidade, mas ela faz o quê? Ela dá a questão da ergonomia, ela vai trazer durabilidade, ela vai dar o seu móvel uma tendência de continuidade, né? De trazer a madeira para dentro de casa. Então, você vai indo além e aí você talvez descubra outros produtos. Então, hoje, a gente tem uma coleção de fita que faz composê de cores. Então, você pega uma chapa branca e tem um móvel com design diferenciado com uma fita diferenciada que traz um design que agrega valor. Então, a gente precisa começar a desmistificar isso. Produto é para isso, preço. Para isso, preço. Né? Não, a gente precisa ir além. É, com certeza. A tua fala leva tudo para quem está dirigindo o negócio tem que saber exatamente o que está fazendo, onde está, para onde vai, etc, etc. Aí, quando a gente transfere essa tua fala, esse teu discurso para a loja, então, eu na minha loja, eu atendo o meu cliente, quais os canais que eu atendo, de que forma eu atendo, qual que é a qualidade do meu atendimento, não vendo só preço, vendo mix, e etc, etc, etc. Muito interessante. Camila, para os próximos 12 meses, como é que você está vendo o mercado, como é que está o teu planejamento, né? A gente viveu aí esse tempo todo, estamos vivendo ainda, né? Essa mudança, enfim, a gente já falou bastante, como é que a Camila está vendo, qual que é a tua visão do mercado, especificamente na questão da fita, né? Que a gente sabe que vive um momento, a questão de matéria-prima e tudo mais, como é que você está enxergando? Então, a gente viveu um boom da demanda do dia para a noite, né? Isso mostrou, quando não tem planejamento, o que acontece? Bom, mas a pandemia acabou com qualquer planejamento, em cada noite. Com qualquer planejamento. Mas isso trouxe para nós um fator muito importante, que é flexibilidade e agilidade. Então, se muda algo que não estava planejado, como você reage? Então, a gente teve um aumento de demanda e ninguém tinha capacidade produtiva para isso, né? Então, imediatamente, a Real fez um monte de investimentos rápidos, né? O que foi possível fazer em curto prazo para poder atender essa demanda. Então, você fala assim, pô, mas está faltando produto no mercado. Mas a gente conseguiu superar a demanda prevista em mais de 35%. Se não, ia ser mais 35% faltando. Então, é uma reação rápida e significativa. Sim. Mas para reagir ao mercado, ainda mais que assim, né? Aumentou, mas vai continuar aumentando? E a gente conversava entre nós nesse mapeamento de cenário externo? Não, não, mas vai chegar no platô e vai diminuir. A gente está falando que vai chegar no platô e vai diminuir tem um ano e meio, né? Então, a gente teve que arriscar e falar, não, a gente acredita que vai ser um aumento de demanda não tão pendular, eu diria, né? Ele vai ser mais gradativo, mas ele vai persistir para os próximos 12 meses. ele vai continuar. Então, você enxerga uma demanda crescente. Aumentando recorrente. Eu acho assim, a gente teve um pico de demanda absurdo, né? Foi um foguete. Sim. Então, eu acredito que a gente já percebe uma leve baixa, né? Nessa demanda, mas que ela vai continuar alta. Até porque a gente tem o que a gente chama de backlog, ou seja, a gente tem pedidos ali em carteiras acumulados, né? O segundo fator que a gente vê, até por uma falta de planejamento. Todo mundo quer se abastecer para o segundo semestre. O segundo semestre, sazonalmente, historicamente, é mais forte. Então, a gente já vê gente pondo o pedido para o segundo semestre sem ter planejado se realmente vai precisar. Sim. Né? É o pedido do medo. É o coeficiente do medo. É, eu vou pôr porque eu não posso passar o que eu passei. Então, você começa a analisar histórico, mas você ainda tem estoque. Mas não, eu quero pôr. por segurança, né? Então, de novo, é falta de planejamento. Então, vai continuar crescente. Eu não acho que vai ser como um foguete daqui para frente. Mas vai ter uma demanda intensa. Vai ter uma demanda intensa até o final do ano, com certeza. E para os próximos anos, a gente vai continuar numa taxa de crescimento acho que um pouco maior. Porque a gente segue, nesse estudo que a gente faz de cenário, a gente estava seguindo muito o cenário imobiliário, que é o que impacta diretamente no nosso negócio. Sim, sim. Então, a gente vê o aumento cada vez maior, até por uma questão de juros, financiamento está mais baixo, as pessoas comprando imóveis. Imóveis maiores, até porque a tendência de home office ou até de híbrido já está efetivada. A gente vê grandes empresas que já entregaram suas fábricas, fábrica não, seus prédios comerciais para continuar em casa. Então, a pessoa vai buscar um novo lugar para morar, um lugar maior que vai precisar de mais imóveis. Então, essa tendência e essa entrega desses imóveis vai continuar para os próximos três anos. Então, é o nosso cenário hoje no nosso planejamento. E isso traz o quê? A gente precisa aumentar a capacidade produtiva. Fato. E isso vai acontecer para a gente poder atender com o nível de serviço melhor o nosso cliente. Bom, então vamos ver se eu consigo fatiar assim. Então, primeiro, demanda vai continuar intensa. Uma loucura, mas na visão de vocês, não só esse ano como nos próximos vai continuar. Isso. O equilíbrio da oferta. Isso. Então, isso que eu queria explorar um pouco. Porque a gente viveu um desequilíbrio brutal. Muito grande. Brutal. Como é que você está vendo essa questão da oferta de produto? A indústria vai conseguir acompanhar e equilibrar isso? Eu acho que algumas indústrias com mais dificuldade, trabalhando com cota, com limitação, e outras com mais facilidade e até algumas por conta de falta de matéria-prima que ainda vai determinados segmentos ainda está muito forte. Eu posso falar hoje pela Rehau, tá, Carneiro? Então, assim, a gente não teve problema de falta de matéria-prima. A gente não viveu o que muitos viveram com a questão do PVC. Até porque a gente é uma empresa grande que faz negociações mundiais. Então, a gente tem essa segurança. Então, a questão de falta de matéria-prima não foi um problema hoje. na nossa organização para entrega, mas sim capacidade produtiva. Isso sim. Do dia para a noite a gente aumentou e não tinha capacidade produtiva. Então, como a Rehau vai equilibrar isso para os próximos anos? A gente fez investimentos a curto prazo que já aumentaram essa capacidade e já temos investimentos programados até o final do ano e para o ano que vem para aumentar ainda mais essa capacidade. Então, em determinadas linhas de produto, eu já estou fazendo estoque de segurança hoje. Já estou fazendo estoque de segurança porque chegou uma máquina nova e a gente não vai ter problema. Em outras linhas de produto que o investimento demora um pouco mais, essa a gente vai precisar de mais alguns meses. Mas a gente está fazendo várias ações internas e aí entra de novo o planejamento estratégico junto da fábrica para você encontrar soluções para poder atender o mercado. Então, hoje, a gente já vê a nossa melhora no nível de serviço e na entrega e diminuindo aos poucos cada vez mais esse prazo de entrega. Mas ainda vai faltar um pouquinho nesse ano? Ah, eu acho que mix vai. Mix vai. Então, por exemplo, a gente vê aí muitos fabricantes fazendo lançamentos de produto. Hoje, a gente já está com praticamente todos prontos e reabastecendo o estoque. Mas aí vem de novo. Quanto vai vender? Qual é o planejamento estratégico? Hoje, quando eu chego para os meus clientes e falo assim, você pode me dar um... Quanto você vai comprar nos próximos três meses? Que isso era o sonho de consumo, do planejamento estratégico. E de demanda. Você quer que eu me prepare? Me fala quanto você vai vender nos próximos 12 meses que eu me preparo para você. A gente não tem isso. Então, aí, o cliente fala mas você não tem produto, mas você também não me falou quanto você quer comprar. Então, hoje, a gente lida com o planejamento com base histórica. E cadê o histórico? Se perdeu. Porque veio a pandemia. Então, a nossa referência histórica ela não existe mais. A gente tem uma nova referência. E essa é a grande questão. Como eu faço planejamento de demanda, nesse caso específico de demanda, para poder atender e ter menos falta de produto? Sim. Não tem como. A gente tem que arriscar porque hoje, infelizmente, a gente não chegou junto ao nosso parceiro para chegar nesse planejamento quanto ele vai comprar. Eu vou fazer estoque para você para não faltar. Mas eu ainda acredito que a gente vai chegar lá. Então, até o final do ano vai sim ter falta, dependendo do mix, não em todos os produtos. Mas vai ter falta. Falta, eu não diria. O prazo de entrega maior. Ou seja, se a gente conseguir começar a se planejar melhor. Eu estou com prazo de entrega de 90 dias. Então, há 90 dias. Então, vamos se organizar e já colocar o pedido agora para eu ter ali daqui 90 dias? Perfeito. Camila, com relação aos preços de compra, como é que você está vendo os preços para os próximos meses? É, a gente acredita, ainda mais com a melhora do câmbio, que deu um alívio. O alívio da hora, né? Existe luz, né? Existe luz. É verdade. A gente acredita que nos próximos três meses aí vai ser possível se manter que não vão ter aumentos, tá? Isso aqui no que toca lá o nosso quadrado lá na RERAL. Sim, sim. A gente acredita que vai se manter aí estabilizado e a gente acredita que no segundo semestre para o ano que vem vai ocorrer um decréscimo. A gente ainda espera isso fortemente do mercado, né? Que volte um pouquinho à normalidade. É uma pergunta... É, volta à normalidade. É muito difícil, mas a gente... É que a gente ficou tão... Aconteceu esse movimento tão forte, né? E sobe, sobe, sobe realmente... E de forma recorrente, né? Era semanal. Aumentou a matéria-prima. Aumentou a matéria-prima. De novo, né? Isso é legal isso porque mostra pra gente a questão da oferta e da demanda e como o que o não planejado... O não planejado atrapalha, né? Faz com a gente. É verdade. E o não planejado de força maior, né? É verdade. Nós vivemos uma crise sanitária aí. Não, nem diga. Camila, a gente chegou no fim. Eu vou ter que encerrar a nossa conversa. Eu falei que... Estava gostoso. Eu falei que ia voar aí, né? Enfim, mas eu vou ter que encerrar aqui. Mas antes de encerrar, eu só queria te... Deixa com uma mensagem final pros parceiros da Rede Sim, da Center Sim, né? O que a Camila gostaria de deixar com uma mensagem final, Camila? Ah, eu queria falar algo importante. A gente... A gente, no nosso dia a dia, falta de produto, aumento de preço, a gente fica numa angústia, né? Num nervoso. Mas eu acho que o mercado moveleiro tinha que ter um sentimento muito de gratidão. Porque a gente viu o que a pandemia fez com diversos mercados. Com diversas pessoas que estão passando fome, sem emprego, empresários que quebraram. A gente está vendo restaurantes ali, no nosso caso aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, né? Que não tem mais... O seu pão de todo dia ali. E a gente teve um aumento de venda. E hoje a gente está brigando por falta de produto. Por excesso de venda. Gente, eu falo assim, eu lido com esse problema com um sorriso de canto a canto, né? Porque quando começou a pandemia, quantas incertezas, né? Nós temos um parque fabril com mais de 500 vidas. 500 seres humanos. Eu lembro, nós conversamos, acho que quando parou, porque a gente se encontrou na feira, na sexta-feira. Isso. Aí deu aquele que procurou a semana seguinte, a gente chegou a conversar. Conversar. E a incerteza, o que vai rolar, né? Medo, né? E outra, a gente está lidando com morte. E algo que foi no mundo inteiro. Então, gente, assim, eu sou grata. Que bom fazer parte deste mercado e que bom que a gente teve essa sorte. Então, que a gente saiba reconhecer e fazer desse momento difícil algo mais leve. É verdade. Camila, não vou te sacanear não, mas eu vou te pedir um favor. Rufem os tambores. Fala uma mensagem da Camila para o pessoal da Rede Sim Alemão. Ah, agora foi pegadinha. Ah, sim, direi. Ah, eu gostaria de agradecer, por ter essa partnership e, ehrlich gesagt, é uma super família para mim. Não só um partner ou um cliente. Nós somos família. E eu acho que no mercado é o que nós somos. né? Es que é isso. Mendes da hinter. E nós temos essa becicão com emoções. Caramba. Então, vielen Dank. Agora traduz, por favor. Caramba, você é fera. O que você disse? Eu falei assim que, na verdade, o nosso mercado é especial porque é um mercado que vai além de negócio, ele tem emoção. E que vocês não são só um cliente ou um parceiro. É como se fosse uma família. A gente está 20 anos num lugar é porque tem relação, né? Sim, com certeza. Eu gosto muito de trazer esse cunho humano porque é o que nós somos, né? Oito horas do dia numa empresa, se a gente não puder ter algo de bom, de verdadeiro, de humano, a gente estaria todo mundo doido, né? Sim, é verdade. E o nosso mercado tem muito isso. Então, eu agradeço muito por isso. Muito bacana. Por isso que eu tenho essa paixão. Gostei do teu alemão. Mas foi muito bacana a conversa, Camila. Eu quero te agradecer em nome de todo o grupo da Rede Sim, da família, sim, a gente costuma falar, né? Tua generosidade de estar aqui com a gente, as informações que você passou especificamente sobre o planejamento, né? Super importante, um monte de dica aqui. E a visão de mercado também para um futuro de curto prazo. E eu concordo contigo. A gente teve uma pandemia com muita coisa ruim, mas aconteceram coisas boas também, né? A gente não pode perder a noção das coisas ruins, administrar isso, lamentar e administrar, mas vamos também focar uma agenda positiva, eu falo sempre, né? Das coisas boas que aconteceram. E se unir, né? Vamos se unir para conseguir mudar o que está ruim. Com certeza. Camila, hiper obrigado, gratidão pela tua presença aqui. Foi muito, muito bacana mesmo. E eu agradeço, então, também a todos os nossos espectadores, né? Que acompanharam a gente. Uma conversa realmente importante, energizada, muito presencialmente. Muito melhor. É outra conversa mesmo. Você que está assistindo a gente e que não se inscreveu ainda nos nossos canais, se inscreva, por favor, no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, dá lá o seu like, né? Nas informações que a gente está passando para nós. É importante esse feedback para a gente poder direcionar os nossos trabalhos. se você não vacinou, fica de olho, chegou a tua vez, vacina, a vacina funciona, não importa a marca, todas são muito boas, né? Quanto mais rápido todos vacinarem, né? Mais rápido a gente vai amenizando, amenizando e resolvendo esse problema. No nosso dia a dia, vamos manter a nossa agenda positiva sempre, né? O Brasil passa por momentos importantes de transformação. vamos ser agentes dessa transformação, vamos participar dessa transformação. Cada um tem uma opinião, cada um tem uma visão. Vamos na paz, vamos conversando, vamos construindo sem extremismos, né? Porque a gente vai construir com certeza um país ainda melhor do que a gente já tem. O Brasil é um país realmente maravilhoso. No mais, tenham todos um mês de júri espetacular. Faço muitos negócios, vendo bastante. Cumpra a meta, né? Cumpra a meta. Estabelecer a meta. Então trata aí de cumprir a meta. Sejam felizes, se cuidem. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.